Vamos ligar aqui, aula de canto? Boa! Aula de canto? Eu quero participar do senhor de calor, então você vai aprender a cantar. É mesmo? É. Alô? Alô, quem fala? Daniele. Oi, Daniele, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Meu nome é Paulo, Daniele. Paulo? Isso, você é evangélica também? Não, eu não sou evangélica, eu trabalhei lá com o pessoal da Presbiteriana, com a Cláudia Ruff, conhece? Não conheço. Não, americana? Sim. Nós fizemos um trabalho ali na igreja, aquela que tem perto do Mário Gatti. Ah, sim. Então conhece a Cláudia? Conheço. É que eu tô vendo aqui aulas de canto evangélicos, né? É. Então, eu trabalho, na verdade, com formação de voz. Ah, é? Eu trabalho a voz em função do canto. Você traz a música que você quiser. É, pessoal, eu trabalho muito com evangélico, né? Ahn. Por isso que eu já pus assim, pra direcionar. Ahn. Por exemplo, como... As pessoas sempre querem cantar a música pra servir a Deus e pra cantar no culto, né? É verdade. Como... Deixa eu te perguntar, como que eu vejo se minha voz tá boa ou não? A sua voz? É. Pra cantar. Olha, aí eu tenho que fazer o teste, né? Eu tenho que fazer aquecimento, porque a voz da gente, a voz falada e a voz cantada, não sei se você tem experiência de canto. Eu não tenho. Nada assim. Eu acho que eu canto bem, né? Como que eu faço só pra rapidamente a gente testar minha voz agora por telefone mesmo? Por telefone? É, só pra mais ou menos ver onde eu me encaixaria contigo, quanto tempo demoraria. Como que eu faria? É. Olha, deixa eu ver. Você me dá um sol, né? Um sol. Um sol. Dá essa nota pra mim? Vamos ver. Só o final, né? Só. Ah, a tua voz é tenor. Não entendi. A tua voz, a classificação dela é tenor, porque você tem a voz bem aguda, né? É. E como seria o ré, por exemplo? O ré? Isso. Vê se o meu ré tá bom. Como que eu faria? Só um minutinho. Vou ter que pegar o diapasão. Tá bom. Um minutinho só. Vou aprender a cantar agora. Todo mundo fala que eu canto mal. Aprender a cantar agora e vou ficar humilhando todo mundo. Quero cantar pagode. Todo mundo na TV não sabe cantar, viu? Eu quero cantar pagode. Você vai cantar lá. Nossa. Não é o lá? É o lá. Vamos ver. Dá o lá? É o lá, né? É. Esse é o lá. Fala um que eu quero ver se adivinham. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Esse é o mi. Isso. Você é o regente que quer. Deixa eu ver se você sabe agora a hora que eu vou fazer, tá? Tá. Oh! Hum? Tá. Faz de novo. Vai lá. Hum. Oh! Mas é que chegando lá. Oitava. Oitava acima desse lá, né? Vamos ver se estenindo, ó. Ó. Uou! Ah! E aí? Ah! Ah! Ai, ai. Presta atenção. Hum. Ah! Uou! Ah, pera. Ah! É, a tua voz é bem aguda. Você vai... É, pego bem. Você quer vir a semana que vem ou essa semana pra gente fazer um teste? É legal, mas assim, ó, a hora, por exemplo, ó. Sol! 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 É grave, Deus, você perdeu. Ah! Uou! Sabe o que que é? Hum. É que eu quero cantar pra minha mulher. Hum. Quando eu estiver transando com ela, né? Sim. Essa que é o propósito de verdade, né? Hum. Então, eu queria cantar. Ah! Ah! Uou! Dó! Ré! Ah! Ah! Mi! Fá! E como que eu pegaria essas notas, hein? Ah, você tem... Eu não sei qual que é o teu... Você tá falando sério? Não, eu tô falando sério. Essa que é a verdade. Que eu fiquei com vergonha, mas eu fui cantando e eu me abri, entendeu? Entendeu? Hum. Eu quero que... Eu quero puxar o cabelo dela quando eu estiver transando com ela e falar... Olha só! Eu não tô tendo a mínima dó de você! Entendeu? Hum. Mia! 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 Sua desgraçada! Eu xingo muito ela, sabe? Por quê? Eu xingo muito ela. Você é sábado masoquista? É, eu xingo muito ela, viu? Hum. Quando eu tô transando, eu sempre tô xingando. Porque ela só serve pra isso, né? Hum. Geralmente a mulher só serve pra gente transar. Ela não tem outra serventia. Ah, do teu ponto de vista, né? Não, não. Eu tô falando sério. É... Você me dá alguma serventia pra minha mulher além de transar? Por quê? Porque você não combina com ela? Não, não. Eu acho que as mulheres, no geral, não tem mais serventia. Quando é pra fazer, faz tudo errado. Nunca faz perfeitamente uma coisa. Vocês mulheres, eu acho que vocês são objetos apenas. Ah, nem sempre você que pensa assim, não é assim não. Sabe o que vocês são? Hum. Vocês são apenas bonecas infláveis, quentes e molhadas. Ah. A diferença de vocês com uma boneca inflável, é que vocês são quentes e molhadas. É, pode ser também. É, o que eu vejo, né? Hum. É, não sei, eu tô errado? Não, não tá errado, não. Sabe por quê? Cada um é livre pra pensar do jeito que quiser, né? O que você acha? Você acha que você serve pra quê? Você me ligou pra ter uma consulta psicológica? Não, eu liguei pra falar umas verdades pras mulheres, sabe? Hum. Eu ligo só pra falar a verdade, porque às vezes as mulheres não sabem disso, né? Pois é. A maneira que você pensa não é a que eu penso. Você já viu, você já viu algum gênio mulher? Você acha que se Einstein fosse mulher, seria um gênio? Tem, tem muitas mulheres gênicas, já tá com pouca cultura. Por exemplo, quem se acha gênio? Maria Gabriela? Quem se acha gênio hoje em dia? Quem é gênio? É. Quem que fez o aterro do Flamengo? Não entendi. No Rio de Janeiro. Quem o quê? Quem fez o aterro do Flamengo? Quem fez o AP? O aterro do Flamengo. O aterro? É. Foi o Maurício que ele colocou uma mulher pra fingir que foi ela. Não, foi a mulher que fez. Foi o Maurício. Foi a Anitta. Não, a Anitta era tudo fachada. Quem que foi, quem que foi na cultura do Brasil que se espantou no meio internacional? Que se espantou. Chama a Anitta também, Anitta Garibaldi. Ah, Garibaldi pulou fora. Quem que foi, quem que foi a, que aboliu a escravatura? A Madonna. Também. É, isso realmente é verdade, né? É, tem muita coisa. E eu falando que mulher só faz porcaria, né? Por exemplo, você tá revoltado. Alguma mulher deve ter colocado um chifre na cabeça. Ah. Ou você é homossexual, né? Vai ver que é isso. Entendeu? É. Então tá, olha. Posso falar uma coisa? Eu atendi com o intuito de você fazer aula de canto. Agora, se você não quer fazer, eu também já tô cansado. Trabalhei muito hoje. Trabalhou mesmo? Uh. O que que você fez, minha linda? Eu dei muita aula. Porque essa turma aí tá te lançando, hein? É. Você vem aqui, turma animada? Pois é. Você deu muita aula? Muita aula. Você acha que não ia ser mais produtivo o seu dia se você não tivesse dado só a aula? Ah, tivesse dado outras coisas? O que, por exemplo? Deve ser o rabo, né? Ah, cala a boca. Não fala assim. Não, essas coisas assim, a gente tem que fazer com muito amor, né? É verdade, é verdade. Agora, me diz uma coisa. Você se candidataria pra presidente? Eu? Né? Nunca na minha vida. Você? Não, que eu não tenha capacidade, que eu sou muito mais inteligente que Fernando Henrique, Lula. Aquela trombada, tudo lá. Não, pera um pouquinho. Não fala assim deles, que são todos meus amigos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você como mulher. Primeiro, vocês sangram, né? Mensalmente. Isso. Por quê, hein? Ué, porque se não tivesse sangramento, você não existiria, né? Quem falou? Ué, você veio de onde? De uma vaca? De um cachorro? De onde você veio? Olha, realmente eu vejo minha mãe como uma vaca. Nossa, mas então você é uma pessoa totalmente desequilibrada, mentalmente, psicologicamente. Sabe por quê? Porque é o seguinte, minha mãe é uma mulher que me acorda e ela me acorda gritando. Ah! Ela é a mulher que põe o leite pra mim. Entendeu? É uma mulher que faz cocô e de vez em quando cheira mal. Eu defino minha mãe como uma vaca. Não, mas você também faz cocô, cheira mal, né? Eu não faço cocô. Não? Não. Ah, então o que você faz? Você faz cocô? Faço e muito, todo dia. E você se limpa? Não, eu... Eu me lavo. Sabe como que eu faço? Eu posso ensinar um método pra senhora? A senhora faz o cocô, puxa a descarga, o cocô vai embora, concorda? Certo. No vaso não vai ficar água limpa? Vai. Sentada mesmo, a senhora vai se lavando com a própria água. Também, eu já fiz isso, você acredita? Acredito. É. Acredito em você, viu mulher? Então tá, olha aqui. Não olho. Então tudo de bom pra você. Eu não vou olhar porque não dá pra olhar. Você não quer fazer aula, né? Você acha que eu vou fazer aula com você? Ah, por quê? Você acha que eu vou aprender alguma coisa com você? Tudo que você puder imaginar. Tudo? Encanto. Então tá bom, eu vou desligar, viu? Você não desligou ainda? Não, eu sou uma pessoa educada. Que tal ser um pouquinho urgente nessa desligada? Então tá bom, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Inc. Let me be your best